O setor de aviação civil e militar no Brasil é um campo a ser explorado por jovens profissionais. Ao nosso lado nós temos aqui o Hendrik, que hoje cursa o curso de engenharia aeronáutica na USP de São Carlos, é isso? Você pode falar um pouquinho para nós o que é esse curso, Hendrik? Como qualquer engenharia no Brasil, cada vez mais o mercado está desesperado por novos profissionais. A aeronáutica, até por ser uma engenharia que tem um pouco mais de excelência, exige um pouco mais de critério, um pouco mais de projeto antes de poder voar, porque voar, se subir, descer, tem que descer sem risco. O curso, a gente vai ver do começo ao fim toda a base para a aeronáutica, propulsão aerodinâmica, todas as etapas de um projeto. Tem a parte de manutenção, depois que o avião sai da fábrica, que a gente vai estudar. Dentro do curso, com estágio, com iniciação científica, a gente vai poder entrar em contato com uma área que a gente gosta mais. Essa área a gente pode até descobrir nos grupos extracurriculares, como o Aerodesign, esses aeromodelos. Com um pouco mais de critério, não só um avião bonitinho para voar, mas um avião estudado, projetado, testado, para carregar o máximo de peso. Eu mesmo, com um dos grupos extracurriculares, o TOPOS, que é o grupo de foguetes, me identifiquei com a área espacial, quero seguir para a área de foguetes. O pessoal do próprio grupo, o TOPOS, tem estudos já com túmines de vento hipersônico, eu vou seguir para a propulsão. E, com a visão geral, todas as especializações e especializações possíveis, como mestrado, doutorado, o engenheiro sai formado, sai preparado, consegue servir a indústria aeronáutica desesperada totalmente por profissionais capacitados. E levar a Embraer e todas as outras empresas do Brasil, a Aedra, a gente conhece mais a Embraer pelo nome, mas manutenção, táxi aéreo, exige muito profissionalismo. E saindo da ES, que é a Escola de Engenharia Aeronáutica, preparado para esse mercado. Como é um curso da USP, que tem para prestar Fulvestre, etc., como é que está a relação hoje de vagas e candidatos? É um curso difícil de entrar, mais fácil? A Fulvestre, assim, uma série de cursos, o nosso acaba sempre ficando em segundo lugar de nota de corte mais alta. Tem muita concorrência, são vários candidatos por vaga, e cada candidato é muito bem preparado. Tanto que professores lá dentro pegam nos pés, se vocês conseguirem entrar em engenharia aeronáutica, eu vou carcar a matéria em vocês. É difícil, eu mesmo tive que estudar bastante, me sacrifiquei, sou um pouco careca hoje já, mas adoro o que eu faço, me identifico com a área aeronáutica, quero seguir. E o vestibular foi uma fase complicada, mas valeu a pena, porque eu estou fazendo o que eu gosto hoje. Aqui na feira, agora há pouco nós vimos, inclusive, alguns pais perguntando sobre os cursos, etc. A ideia do stand do curso de engenharia aeronáutica da USP, aqui na feira, é essa mesmo, aproximar um pouco mais com os futuros estudantes? Até mesmo criar o contato da nossa escola com as empresas que estão expondo aqui. A gente faz questão de mostrar o nosso curso aí fora, que às vezes por fama, a coisa fica muito em São José, muito no Ita, e a gente precisa mostrar que tem mais oportunidade aí fora. A nossa escola oferece a engenharia aeronáutica, muita gente se confunde com pilotagem, mas não, a gente ensina a engenharia que um avião precisa. Ok, aliás, um piloto só vai existir se tiver um bom avião para isso, né? Sim, com certeza. Ok, muito obrigado, Hendrik. Então, direto aqui da terceira Feira Nacional de Aviação Civil, mais uma oportunidade para quem quiser vir visitar e conhecer melhor todo o que está sendo oferecido aqui hoje na feira. Tem, bem, né? Bem, bem! 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 Obrigado. Obrigado.